Fala galera, beleza? Tudo nivelado por aí? Seguinte cara, você tá preparado pro agrícola? Vamos descobrir junto isso aí logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou de paraquedas, achou esse vídeo por acaso aí, já se inscreve no canal, já deixa o like que o último vídeo teve muito like. Antes de você sair, fechar a janela aí, já não esquece de deixar o like pra gente. Bem galera, o vídeo de hoje é de um tema muito interessante, que de novo eu tirei lá do grupo do Telegram, se você não faz parte ainda, o link tá na descrição, que a galera me perguntou bastante sobre como ficar preparado pro CAVAG, que é o curso agrícola, que ele tem que fazer pra chegar no curso e não passar vergonha. Então é o seguinte galera, primeiramente, o que é o CAVAG? O CAVAG é o curso de aviação agrícola, que é oferecido em vários aeroclubes no Brasil, e esse curso é bem diferente dos demais. São 60 missões de 30 minutos cada, então no final vai dar em torno de 30 horas de voo, e é prático e teórico junto, é os dois juntos lá no aeroclube que você vai fazer, ou na escola que você vai fazer. E um diferencial muito importante do CAVAG aí, é que existe o corte. É isso mesmo, se você chegar lá e não der conta de voar, não saber pousar certinho e tal, você é cortado. Simplesmente você perde as horas de voo que você vai fazer, né, até você ser cortado aí, e vai ter que pagar tudo de novo na hora que for tentar de novo, né. Então por isso o pessoal se preocupa muito em como chegar preparado lá no CAVAG, o que eu tenho que treinar aqui, o que eu tenho que fazer pra chegar lá e não tomar um corte na cabeça, né. Outra coisa, né, presume-se, quando você chega no CAVAG, você tem que ter no mínimo 400 horas de voo. Lá ninguém vai te ensinar a voar. Lá é pra você chegar lá, mostrar o que você sabe voar e solar o avião agrícola. E aí aprender o agrícola, né, calibragem, decolar carregado, alijamento, tudo. Não é um curso que vai te ensinar a voar. Então a galera chega mal preparada lá e acaba sendo cortada. Nossa, a luz tá caindo aqui, cara. Bem, galera, antes um merchanzinho básico aqui, ó, bonés do canal, camiseta, tudo tá lá na lojinha, o link tá na descrição, vai lá, dá uma força pro canal, vocês vão gostar dos produtos. Muita qualidade, muito top. Bem, galera, uma coisa também que vocês têm que tomar muito cuidado, tá, eu já ouvi isso aí em vários aeroclubes por aí, quando eu fazia o curso, geralmente churrascada, tem aquela molecada que fala assim, ah, isso aí eu não vou precisar pro agrícola. Ah, eu vou pra aviação agrícola mesmo, não vou precisar aprender. Mano, se liga, antes de tudo, você é um piloto, cara. Cria vergonha na cara e aprende a voar. Você falando isso por aí, você só tá menosprezando a classe de piloto agrícola. Então, cara, se liga que você não é bem-vindo aqui se você não for um excelente piloto. É o seguinte, galera, quais são as manolas, como é que funciona o CAVAG? Você chega lá, as primeiras 30 missões são nos aviões comuns aí, né, Aerobueiro 180, PA-18, Citabria, o Cessna 180, são aviões que geralmente a gente encontra nos aeroclubes aí pra voar com o instrutor do lado, né. As manobras principais são S sobre estrada, 8 sobre marcos, voo nivelado, stall, várias manobras ali. O instrutor vai sentir se você faz curva coordenada, se você sabe subir, descer certinho, se você faz uma curva e não perde altura, não glissa, não afunda na curva, não derrapa. Então, isso tudo é muito importante nessa primeira fase aí do CAVAG. Logo em seguida, o aluno começa a fazer toque arremetida pro instrutor ver se ele tá pousando no eixo, se ele sabe compensar um vento na final, circuito de tráfego nele. Já é feito a 500 pés, né, na altura ali dos voos do CAVAG. Tudo isso é pro instrutor sentir que o seu aluno tá solo naquele tipo de avião do começo do curso. Porque daqui a pouco ele vai solar o avião agrícola. E o primeiro solo do avião agrícola, pra quem não sabe, né, avião agrícola cabe um só. É realmente, o voo solo é solo. A primeira vez que você entra num avião agrícola, você já sai sozinho. Então o cara tem que tá manjando ali do eixo, pousar no eixo certinho, freios, usar o freio com delicadeza, saber compensar a cauda ali na hora que você usa o freio, compensar vento na final, na pista, na decolagem, cara. Isso é muito importante. Geralmente, quem tem mais dificuldade lá no CAVAG são o pessoal da aviação executiva e da linha aérea, que por acaso aí foi fazer o agrícola. Por quê? Porque lá na linha e no táxi aéreo, o cara vai voar aviões só triciclos. E o pouso ali, a decolagem do avião convencional é bem diferente. Então isso aí que o pessoal tem que tomar cuidado. Treina um pouco antes, antes de você fazer o CAVAG, tem vários aeroclubes aí que oferecem um preparatório. Que são, sei lá, 5, 10 horas de aeroboeiro, de paulistinha e tal, pro cara se adaptar ao avião convencional, né? Ele relembrar as épocas de aeroclube dele aí nos aviões convencionais. Então assim, resumindo, cara, pouso certinho no eixo, pelo amor de Deus, no eixo. Saber manter uma velocidade na final, que isso é extremamente importante na hora de você pegar o Ipanema lá. Se você pousa o Ipanema muito rápido, cara, é horrível. Se você aproxima muito lento, ele aproxima com o nariz muito em cima. E vai ser um saco pra você arredondar ele. Manter a velocidade na final, usando os flaps configurados pro pouso, é extremamente importante. Após o pouso, manutenção do eixo, usando os freios, bem de leve, fazendo essa compensação, mancha e freio ali, até a cauda abaixar sozinha. Importante, não fica querendo trazer a cauda, forçando a abaixar a cauda. Eles não gostam disso aí também. Se você vai fazer um pouso 3 pontos, né, o pessoal geralmente tem cursos aí que pede pouso 3 pontos. A altura certa de quebrar o planeio. O 3 pontos é muito importante isso. Se o cara quebra o planeio muito alto, ele vai chapar o chão. Cair do quinto andar, que a gente fala, né? E se ele deixar pra quebrar o planeio muito perto do chão, é perigoso ele entrar de roda e aí quicar e virar um sabonete. Então quebrar o planeio na altura certa é extremamente importante também. Acho que eu tô falando extremamente importante umas 15 vezes. Navegação visual. Cara, navegação visual, ter referências visuais do que você tá fazendo, da onde você decolou, qual que é a área de manobra, como é que é o balão, né? Na hora do balão, eu vou sair, vou ver a área, onde eu vou entrar pra ser o próximo tiro. E isso é muito importante, cara. Logo após o toque arremetido aí, existe a fase de área, que você já vai lá na área, se acostumar com a altura de voo do agrícola, né? Que você já começa a simular aplicações no GPS. Então você vai se acostumar com a light bar, acostumar com buscar o GPS, altura de voo agrícola. Tudo isso nos aviões comuns aí, aero-boeiro, Cessna 180 e tudo mais. E aí só depois que você vai solar o agrícola. Geralmente são o Ipanema e o Paunil, os mais usados aí no curso. Tem também o Cessna, a Agitruc e tal, mas eu acho que é só lá no Rio Grande do Sul. E aí, cara, você manjando disso aí, você fazendo a curvinha tranquilo, pousando, decolando no eixo certinho, não ficar catando galinha na pista lá. Se você tá voando assim, tá seguro de começar o curso, cara, vai lá, mete a cara e bom cavalo pra você. É um curso muito legal, as amizades, o convívio ali, né? Que você fica 40 dias no alojamento com a galera ali. É muito da hora, eu curti demais o meu cavalo. E acho que todo piloto agrícola aí que tá assistindo vai lembrar da turma, vai saber onde cada um tá e tal. É bem legal essa fase. Bem, galera, é isso aí. Recados antes do vídeo acabar. Se você ainda não segue o Instagram do canal, link na descrição, tem post novo todo dia, muito da hora lá. Outra coisa, galera, aquela promoção da SunCode, cara, link na descrição. Então se inscreve lá, deixa seus dados e tal. E é só ficar ligado nas redes sociais do canal, principalmente no Instagram, que eu vou divulgar o sorteado lá. E também no próximo vídeo, vocês ficam ligados, é só clicar e se cadastrar lá. Lembrando que tem Cavag... Cavag... Em agosto, vamos tá lá, eu, Elísio, todo mundo, estante da Tudo Nivelado. Mais informações também na descrição do vídeo. Não se esquece de acessar a lojinha, dá um confere lá. Me sigam nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo. Se inscreva, deixa o joinha. Eu fui, bons vendos a todos. Até semana que vem.